Homens e mulheres vertidos com a melhor roupa para uma ocasião especial Recepcionar uma réplica da Arca da Aliança em Teresina Até a polícia militar e o corpo de bombeiros foram envolvidos na chegada que ocorreu no aeroporto da capital É um privilégio estarmos aqui representando o povo de Deus porque a Arca da Aliança representa o próprio Deus Então aonde a Arca da Aliança chega, ali chega também o poder de Deus As pessoas que vão estar presentes, recebendo a Arca, vão estar recebendo também essa bênção na vida delas Até aquelas que não estão, automaticamente só da Arca estar aqui já vai estar abençoando todo o estado do Piauí Na porta de desembarque, a recepção foi calorosa O bispo Josué Amorim deu as boas-vindas e fez uma oração antes da saída E os que crêem, digam amém, amém E graças a Deus, e um salve de bom, bem forte Para que você entenda melhor, segundo o livro de Êxodo, no capítulo 25 da Bíblia Sagrada A montagem da Arca foi orientada por Moisés Que por instruções divinas, deu tamanho e forma a ela Dentro da Arca estavam guardadas as duas tábuas da lei A vara de Arão e um vaso do Maná Estas três coisas representavam na época a aliança de Deus com o povo de Israel Essa foi a segunda vez que a Arca veio ao Piauí Ela foi levada no caminhão do Corpo de Bombeiros e seguiu pelas ruas da capital A peregrinação começou no domingo em Salvador Seguiu para Sergipe, Maceió, até chegar hoje em Teresina Para nós que acreditamos que somos cristãos, que acreditamos em Deus Nós sabemos que o Piauí nunca vai ser mais o mesmo A partir do momento que a Arca da Aliança saiu do Templo de Solomão E está aqui no nosso estado Então para nós é uma grandeza muito grande receber a Arca E saber que Deus tem preparado grandes coisas para o estado do Piauí Eliette foi uma das que chegou cedo na sede da Igreja Universal No centro de Teresina para recepcionar a Arca Eu enfrentei a multidão, mas conseguir tocar na Arca da Aliança Para mim foi uma maravilha E eu creio que, assim, eu também tenho um irmão usuário de droga Estou lutando por ele, já estou vendo diferença nele E eu creio que é Deus agir na vida dele A gente precisa da presença de Deus Quem somos nós sem Ele? Que as pessoas que estão nos assistindo agora Devem aproveitar a oportunidade de estar conosco hoje Às sete da noite Onde eu quero que as pessoas que estão nos assistindo agora Peguem um pedaço de papel Escreva um pedido Faça um pedido daquilo que você quer alcançar E nós vamos colocar dentro da Arca E em breve teremos aí muitos testemunhos de vidas transformadas Um dia, quando a glória comes It will be ours It will be ours Oh, um dia When the war is won We will be sure We will be sure We will but we will be sure Apoio Tudo